Olá, eu vou te ajudar a conhecer melhor as máquinas de costura doméstica Ciruba. Vou te deixar por dentro de como utilizar e explorar a sua máquina com dicas e sugestões que vão valorizar ainda mais o seu trabalho. Esta é a máquina de overlock HSO747D, indicada para acabamentos diversos. Vamos conhecê-la melhor? A overlock trabalha com quatro fios e agora eu vou mostrar para vocês como passar cada um deles. Para começar a passagem de linha, vou remover a tampa frontal. Na frente de sua máquina há um mapa. Estes são os quatro fios. Eu vou iniciar pelo verde. Este é o azul. Este é o amarelo. Este é o vermelho. Para continuar a passagem de linha, vou remover o braço livre. Tanto o primeiro, quanto o segundo. Para facilitar a passagem da linha. Estes são os quatro fios. Estes são os quatro fios. Tchau. 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 O quarto fio eu vou passar como terceiro. A diferença é que eu vou colocar na agulha ao lado. Tchau. Você pode observar que nessa parte da sapatilha tem um parafuso. Tem a letra R e N. A N significa que a costura vai ficar mais larga. R vai afunilar mais a sua costura, sem trocar a agulha. Modifiquei do N, que estava a costura mais larga, pro R. Trazendo a afunilação para o ponto, sem a troca da agulha. Agora vou trabalhar com três fios, porque é preciso de uma costura bem estreita. Portanto, vou remover a agulha lateral. Agora vou remover a agulha do lado esquerdo. Com a sua HSO 747D, você pode fazer lindos franzidos como este. Veja. Neste seletor interno, você consegue regular o tamanho dos pontos, tá? Se você quer ele mais junto ou mais espaçado. Esse seletor externo, você consegue se organizar com os seus pontos, entre S e N, costuras tradicionais com o seu overlock, ou até o G para franzidos. Estes são os acessórios que acompanham a sua HSO 747D. Gostaram? Espero ter tirado todas as suas dúvidas com as dicas e sugestões. Agora vamos lá? Mãos à obra com a sua ciruba. Mãos à obra com a sua HSO 747D? Legenda Adriana Zanotto